Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome E a lua rir Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas Ajaio! Que bom que você chegou! Olha, pra ver mais vídeos como esse, clica aqui Pra ver outras novidades, clique aqui E pra mim só resta agradecer Obrigado!